Fala aí galera do canal, beleza? Estamos aí para mais um vídeo, e o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como tirar foto do vídeo, beleza galera? Tem celular que já tem a opção aqui na parte de cima assim ó, quando você está assistindo o vídeo, na parte de cima assim, tem um quadradinho lá com uma fotinha, aqui dele tira foto dos vídeos, se você estiver assistindo o vídeo, beleza? E eu vou ensinar o aplicativo hoje também, de captura e frames, que é tipo assim, as fotos tem os frames por segundos, beleza? Então quando você estiver assistindo um vídeo, você vai apertar para tirar o frame, aí esse frame vai virar uma foto. Muita gente pergunta para mim, o seu é o Spark, mas como que as fotos saem maiores né? Na parte de cima sai maior, o Spark geralmente sai meio quadrado as fotos, aí eu expliquei porque é por causa disso, que é os captura e frames. Quando eu subo o Spark, o que eu faço? A primeira coisa que eu faço é eu coloco ele para gravar, beleza? Então quando eu estou fazendo os vídeos, quando eu vou fazendo o vídeo, por exemplo, eu quero tirar foto de algum lugar, eu pego e mantenho nela bem em foco na coisa que eu quero tirar foto depois, no vídeo, aí eu faço isso, entendeu galera? Eu vou mostrar para vocês aqui hoje como que eu faço para tirar as fotos dos vídeos. Pelo aplicativo e pelo Google, Google Fotos não, e pela galeria de foto do celular original, beleza galera? Então vamos nessa, valeu, fui! Galerinha, estamos aqui no celular e aqui o aplicativo que eu estou falando é isso aqui ó, Captures Frames, beleza? Então você, eu já baixei já aqui, está instalado, você vai clicar aqui, Captures Frames aqui e vai instalar ele, beleza galera? Depois de instalar, você vai clicar aqui em abrir, ou então colocar as estrelinhas aqui para eles, né? Dá nota para o aplicativo aí, aí você vai clicar aqui em abrir, certo? Vai ter esses termos aqui, você vai colocar aqui, eu concordo, vou colocar aqui, permitir, ele vai ler todos os vídeos que tem no seu celular, beleza galera? Todos os vídeos aí estão sendo lidos, todos os aplicativos, não encontram mais as diferenças, beleza? Estão procurando por enquanto aqui, beleza galera? Estes aqui são os vídeos que eu tenho aqui, beleza? Vamos clicar aqui ó, aqui tem imagens, aditivos que é, músicas né? Você pode tirar um pedaço das músicas também, e aqui ó, está os vídeos, está os vídeos. Cadê o vídeo que eu, se eu não me engano é esse aqui ó, esse aqui foi o vídeo que eu fiz hoje do drone, então vou clicar aqui, beleza? Aqui está um vídeo ó, aqui está um vídeo que eu vou soltar no canal na verdade, né? Aqui está o vídeo, eu venho aqui ó, na máquina de tirar foto aqui em cima aqui ó, aqui está aqui, aqui está tendo um vídeo. Beleza? Ó, você vem aqui em cima aqui e aperta para tirar foto, é entendido, aqui está tendo tipo tutorial, é, aqui você vai clicar aqui ó, em tirar foto, beleza galera? Esse aqui é um vídeo que eu vou soltar no canal, beleza? Então vamos clicar aqui no play aqui, vamos tirar foto dele. Tirei outra foto, vou lá para baixo, tirei, tirei mais outra, ó, se quiser apertar pausa aqui ó, se quiser apertar pausa aqui ó, e tirar foto, está vendo aqui? Clica lá ó, vai sair essa foto, exemplo, vamos lá, vamos lá, ó, tem uns carros aqui do lado aqui, vamos adiantar aqui, lateral aqui ó, vamos aqui, posso adiantar aqui embaixo também, vou clicar no play aqui. Aqui, por exemplo, quero tirar foto dessa parte aqui ó, aperto pausa aqui, vou lá e tiro foto, beleza galera? Isso aqui é pelo aplicativo, certo? Ele vai estar todos na galeria aqui as fotos, cadê? Vai estar todos aqui, está todos na galeria aqui as fotos, cadê as fotos aqui na galeria? Hum, está aqui ó, beleza galera? As fotos que eu tirei lá, todas as fotos que eu tirei, e pode ver que a resolução não fica ruim ó, beleza? Agora aqui ó, vamos clicar aqui ó, cliquei nos vídeos do drone aqui que eu fiz, vou clicar aqui no vídeo aqui, aqui é pelo celular, direto pelo celular, não estou usando aplicativo nenhum, pela galeria. Vamos colocar aqui ó, produzir, está produzindo, eu vou clicar aqui ó, está vendo esse daqui ó, esse quadradinho aqui ó, eu clico aqui ó, ele vai tirar tipo print, só que é os capture frames, beleza? Exemplo, eu quero tirar foto da Rosina inteira aqui ó, cadê o ângulo que está a Rosina inteira? Vamos voltar aqui, pode ir voltando aí com a mão mesmo aqui, eu estou fazendo com o mouse aqui para mostrar para vocês aí. Olha o exemplo, essa foto aqui pega a Rosina inteira ó, beleza? Opa, aperta a pausa aqui, vou lá e tiro a foto, beleza? Vamos voltar aqui ó, voltar aqui, ela vai estar aqui as fotos que eu tirei ó, da Rosina, tá vendo? É porque lá eu deixei em movimento, aí perdeu um pouco da qualidade, mas depende do jeito que você tirar a foto aí, não vai perder a qualidade nenhuma, beleza galera? Então isso aí foi o vídeo de hoje, já deixa seu like aí, curte e compartilha, beleza galera? Eu também recomendo esse jogo aqui ó, Multirotor Sim, para vocês darem uma treinada nos voos de vocês aí, beleza? Então deixa seu like já, curte e compartilha, valeu, fui! Música Música Música